Ai, ainda senti a pimenta agora, agora senti! Cara! Ai meu Deus! Não, não pode adotar mais nada! Fala! Galerinha, tudo beleza? Hoje nós estamos aqui pra fazer mais um... Desafio! É isso aí! Vocês gostam muito quando a gente faz desafio, não é verdade? Eu também adoro desafio, porque eu tenho ganho quase todos! Ah, mas dessa vez é um desafio de sorte! Ai, eu preciso estar com sorte hoje, cara! Não é só sorte, né? Porque é um desafio também que a pessoa tem que ter coragem de comer coisas ruins! Caramba! Tem que ter estômago! Rádio é coragem, cara! Coragem e estômago! Porque nós estamos aqui pra fazer um... Sorvete Challenge pra vocês! Eu pensei que fosse o Sanduíche Challenge, pelo que eu tô vendo aqui! Parece mesmo, né? Do teu lado aí, que é o lado ruim! Tá só o ingrediente ruim! Do meu lado, que é o lado bom, vários ingredientes bons, na verdade! Mas... Vamos trocar de lado! Não! É por sorte, não adianta! Não sei se... Ah, tem gente que já tivesse escolhido esse porvete pra mim! A gente tá aqui, ó, com todos os ingredientes pra vocês! E como é que vai funcionar esse nosso Sorvete Challenge? Nós vamos começar com um pouco de sorvete, cada um, que vai ser a base, esse sorvete daqui! Dá sorvete! Sorvete puro, não! A gente vai pegar esse sorvete aqui, gente, ó! Que é um sorvete de creme, normal! Eu adoro sorvete de creme também! E aí, a gente não vai pôr muito sorvete, porque tem que sentir o gosto dos ingredientes! Senão fica muito fácil, não é verdade? Tô vendo aqui! Você viu o que? Pasta de dente? Pasta de dente! A gente trouxe os ingredientes bem diferentes dessa vez pra você! Quer mostrar os ingredientes? Vou te mostrar, então! Pasta de dente, pra você já sair de bom hálito! Molho de tomate! É, cara! Maionese, não! Cara, maionese não! Maionese, uma caldinha de maionese! Maionese no sorvete, não! Pimenta, que ela adora, né? Aquela do amor de pimenta! E alho crocante! É, alho frito, gente! Vai mostrar os bons ou quer que eu acho também? Vou mostrar os bons, então! Nós temos calda de caramelo! Ah, nem só de pensar! Chantilly! Maravilha! Isso daqui, gente, é um brownie maravilhoso! Que a gente vai pegar, vai picar pedacinhos de brownie e jogar pelo sorvete? Imagina isso! Eu também quero, não é? Granulado! E, eu adoro, granola, gente! Granolinha, deixa ele crocante! É isso aí! Então, vamos parar de enrolar aqui e vamos começar logo esse vídeo, porque eu quero comer todos os ingredientes bons! Ah, eu quero esses bons aí! Querendo é poder! Vamos ver aí! Você vai ter coragem de comer o sorvete com maionese? Ah, não sei, né? Tudo pela vitória! A gente tira, cada um tira seus cinco ou vai tirando um, tira outro, tira um, tira outro? Não! Um, outro, um, outro e vai colocando! Vai começar ou deixa você começar? A gente vai ter um para o ímpar e quem ganhar, escolhe! A gente vai ter um para o ímpar e quem começa? É isso aí! Então, acompanha o vídeo! Então, vamos começar colocando o sorvete e depois a gente vai para o para o ímpar! É isso aí! Olha só, não é muito sorvete para cada um não, hein? Tá bom assim? Vamos colocar três dessas, três dessas! Mas aí vai ter que colocar bastante do ingrediente também, hein? Nossa, você disse que não é muito! Tá bom, tem o três, tá muito grande, olha o meu! Tem o muito, muito da ganhada, deve ser, senta, bota o pote no colo e come! Solvete é assim, quem não gosta de solvete? Já colocou muito! Vamos fechar aqui, já estamos fazendo uma bela sujeira! E vamos para o para o ímpar! E quando, depois que tirar todos os ingredientes, a gente tem que comer tudo? É quem comer mais, ganha! Então deixa eu olhar aqui! Aqui, ó, malandragem já! Então, tira, divide um pouco, põe o teu aqui, deixa igual! Deixar por igual para ficar justo! Enchei a Falola bastante, sei que eu botei um monte, ela botou um pouquinho! Agora eu vou mostrar! É muito esperta, né? É justo! Não vale com violentes! Só colher! Então vamos lá, para o ímpar, para quem tira! Ímpar! Pá! Ié! Eu quero que você tire primeiro! Sem olhar, baixo olho! Porque, sei lá, tá tudo dobrado? Mas vai lá! E mostra aí para o pessoal! Vamos ver! O que será que você tirou? Vamos ver! Está muito dobradinha! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pasta de dente! Já comecei assim, cara! Pasta de dente, gente! Eu não acredito, cara! Está aqui, ó! Então eu não preciso nem estufar o dente depois de comer o sorvete! Porque já vai estar aqui! É, é um hálito! Agora, eu tenho que colocar direito! Uma quantidade legal! Entendeu? Ai, meu Deus do céu! Pelo menos é de menta! Mostra aí que eu quero ver essa pasta de dente! Tem que ser bastante para a gente falar assim... Não, bastante! Não, não sente o gosto do sorvete! É isso aí, tipo uma calda! Caramba! É isso aí! Nossa, qual vale o que eu queria! Vamos! Deixa eu ver se está justo! Justo? Está justo! Deixa eu ver se você tirar alguma coisa... Calda de pasta de dente! A mesma quantidade para quem tirar pimenta! Gente, está um cheirinho bom de pasta de dente com creme! Vai lá! Você, você! Uma vez! Calma aí, calma aí! Vai lá! Gente! Vai ser de dente! É, mas está misturado com creme! Fica meio estranho! Problema ao gosto! Problema ao gosto! Cara, eu estou me sentindo com sorte hoje, hein! Ah, não! Não, não, não! Uuuh! Ah, não! Ah, não! Brownie, Brownie! Brownie, Brownie! Não! Brownie, Brownie! Gente, esse Brownie é muito gostoso! O Ui tinha comprado para ele, só que já era! Não é verdade? Não comeu quando comprou? Já era! Eu vou abrir aqui o Brownie... Pum! Ah! E aí, quanto é que do Brownie põe? Põe tudo ou metade? Como é que é? Metade! Metade? Tchau, Brownie! Tchau, Brownie! Tchau, Brownie! Pedacinhos! Deixa eu tirar aqui a calda para mostrar para vocês! a colocar nos meus pedacinhos de Brownie! Tire aqui da frente também, para o pessoal ver o teu... Ajuda aqui! Ai meu Deus, estou fazendo uma meleca! Dentro, não fora! Brownie! 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 Ajuda aqui! Que é a espertinha! Vamos fazer uma ideia! Acho que eu lembro que eu não sei! Vai! Vem olhar! Ai meu Deus! Ah, não! Tem Ué! Tem Ué! Não! Não! Maionese não! 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 Cara, que dá bem! Calda de caramelo! Obrigado! 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 Bem esticadinho, assim... Gente, quando você falou que tem um é, eu falei assim, pode ser o tomate. Eu pensei que fosse maionese. Maionese! Mas eu nem me liguei que tinha caramelo. Vai ter barulhinho, ó. Mas você acha que caramelo com pasta de dente vai ficar uma coisa gostosa? Cara, pode não ficar bom, mas vai ficar melhor do que caramelo do malésio. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá bom. Tá já derretendo aqui, gente, mas tá valendo. Uma delícia! Vou botar aqui. Você vai, vai. Ah, bom, se você já tirou um bom, quer dizer que eu vou tirar um ruim de qualquer forma, né? Eu acho que não. É. Ah, é. E que o ruim seja o maionese. Dos ruins, eu acho que o menos pior é o alho pra mim. Então se eu for tirar um ruim, eu quero tirar um alho. Maionese. Maionese. Qual pra você é o pior? Maionese. Qual pra você era o melhor? O brownie? Não. O brownie é muito bom. Pra mim era o melhor brownie. A calda de caramelo. Nossa, a calda é maravilhosa. Então vamos lá, gente. Vamos ver aqui. Tem maionese. Tem ele. Tem ele. Tem ele. É maronese, não. Pimenta. Troca, cara. Tinha que ser maronese. Ah, mas pimenta também... Me ajuda aqui. Segura aqui pra gente mostrar. Pimenta. Pimenta também é... Pimenta. É muito ruim. É, não. E a quantidade vai ser boa, porque tem que ser proporcional. Vai ter que ser aqui, ó. A metade do sorriso. Ah, não existe. Pode jogar. Gente, vamos falar que existe várias coisas doces de pimenta. Existe chocolate com pimenta, não existe? Deve ser uma gotinha com aquilo. Existe geleia de pimenta. Existe. Então... Então vai. Brownie de pimenta. Ótimo. Delícia. Um, dois. Não, muito mais. Muito mais. Pera aí. Pera aí. Pô, que isso, gente? Aí, agora sim. Que que isso? Agora sim. Eu acho que isso aí é ele querendo me dar o troco do desafio do troca que ele comeu pimenta. Olha lá, sorte. Sorte nos dedos. Sorte nos dedos. O teu tá derretendo mais rápido. Deve ser uma pasta de dente. Ai, meu Deus. S, S, maionese. Mas tem A, não. Acho que isso aqui não é mais S, não. Chantili e granola. Isso aqui tem um G. Granola. Tem um G. Tem A. Ih, 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 ih. Meu Deus. Granola. Muito obrigado. Não acredito. Dá pra mim? Posso tirar de passas? Eu não gosto. Não, tem que pôr tudo. Não gosto de passas. Granola. Com vontade, hein. Botei toda granola. Muito esperto, né? Ingrediente bom. Ele tá pondo bastante, né? Vamos mostrar aqui. É, mas quando mistura o bom e o ruim ferrou. Vamos mostrar como está, por enquanto. Agora é a sua vez de tirar a verdadeira maionese. A verdadeira maionese. Eu acho que o molho de tomate é ainda pior que a minha vez. Não, querido. Então, beleza. Eu fico com a maionese, eu fico com o molho de tomate. Hum, pode escolher. Ai, meu Deus. Vamos lá, mãe. Não, cara. Não. Não. Com todo amor, maionese. Ai, tem um A, gente. Lá vem. Mas chantilly tem A. Caraca. Ah, não. Caracas. Ah, não. Consegui aqui, gente. Chantilly. Chantilly é muito gostoso. Muito, muito gostoso. Esse chantilly spray, então, gente, é uma delícia. Vamos lá. O que que ainda tem de bom? Só tem o granulado agora de bom? É. Só está saindo bom. Só está... Só saiu a pasta de dente, né? Não, a pimenta também. Ah, é, não. Ai, tem que balançar. Vamos balançar. Vira no negócio, cara. Calma. Senão tu vai jogar lá no chão. Mas... Mas... A mão não acaba mexendo. Ai, ruim você. Essa chantilly com maionese, sem você saber quem é quem, vai ficar top. Ué, gente. Você está comemorando a história. Como é que você sabe que... Como é que você sabe... Calma. Como é que você sabe que eu vou tirar a maionese? Sei lá. Então. Estou torcendo, né? Então. Estou torcendo. Estou torcendo muito. Vai ficar aí só na torcida. Espera aí. Se você não tirar a mão, qual é que eu vou pegar? Ai, que lindo. Gente, deixa eu ver quantos faltam. Um, dois, três, quatro. Vê se está certo. Ah, isso aí. Um, três. Não, isso já foi. A pimenta já foi. Não, a pimenta é teu. Bota lá. Não, é indiferente. Tira. É... Tanto faz. Para o lado. Já colocamos. Posso levar? Posso escolher? Espera aí. Deixa eu tirar aqui o brownie para a gente não confundir. O chantilly para a gente não confundir. Então só falta esses aqui, né? Vai lá. Tem. Tem. Tem E. 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 É molho de tomate. Molho de tomate é horrível. É o lufa que não é tão lufa, né? Molho de tomate? Você está comemorando que não é maionese? Cara, para ter ideia de como eu estou com medo da maionese. Gente, eu quero muito que você tire a maionese agora só porque você está com tanto medo assim. Ah, vamos ver. Vamos ver esse molho de tomate caindo. Tá bom. Ah! Ah! Quem viu daqui? Ah, tá bom. Pode colocar. Tem que ser a quantidade de uma calda. Mais... Mais... Que isso, cara. Gente. Olha o cheiro que está o meu. Ah! 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 Cara, nem o Pimpe comeria. Nem o Pimpe comeria. Nem o Pimpe comeria. Nem o Pimpe, cara. Gente, tá... Ah! Ai, cara. Cara, o teu já era. Não, não. O teu já era. O meu eu só tirei de ruim a pimenta até agora. Eu vou tirar um granulado bem gostoso. Não, é uma maionese. Uma maionese. Eu prefiro o alho e o granulado. Eu não quero tirar maionese. Maionese. Maionese, né? Ai, meu Deus. Ah, esse. Eu vi esse. Eu vi esse. É maionese. Ah, é maionese. Ih, 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 ih. Ela tirou maionese, cara. Muito obrigada. Ai, que horrível. Uh, uh, uh. Não acredito. Toma maionese. Deixa eu jogar aqui na porta pra ela. Vem, maionese. Vem. Toma pra você. Com carinho. Maionese. Meu Deus. Com vontade. Eita, tá saindo. Com vontade. Igual o rosto de tomate. Já foi. Já foi. Ah, que delícia. Olha. Calma. Não. Mais. Mais. Já foi. Agora foi. Maionese. Co Zigar. É um pouquinho gente se quiser pegar já pra você. Gente, olha. Maionese puro. Eu até gosto. Mas agora a maionese. Maionese com chantilly? Que combinação. Que Vamos lá então. Alho, por favor. Alho, alho, alho Alho, alho Alho frito Alho frito Alho frito Alho frito Alho frito Alho frito Ajudiando, Malu Vamos combinar o seguinte Eu tirei o que de ruim A maionese e a pimenta só Mas a maionese Eu tirei 3 ruins Ah, você Oi O que é o primeiro? Você, então o granulado já é seu Já é meu, isso que eu tô falando Você tirou Eu botei muito, tem que tirar um pouco Não, não Tá ótimo, que isso Não vai tirar nada Colocou, tá colocado Colocou, tá colocado Você consegue abrir aqui? Eu tenho medo de voar granulado Pra tudo que ela acha Te apresento, dente canino Mas não façam isso gente Não abram bom a boca É só o Rui aqui que consegue fazer essas coisas Não pode fazer isso Tá muito pequenininho, vai cair muito pouco Abre mais Ué, mas é bom que caia mais Nossa, cara Nossa, tu comeu a sorvete com maionese Vou virar seu fome Tá bom, tá bom Se não é que eu posso tudo Vamos pôr mais Vamos pôr mais Isso Misturar bem assim com a maionese Ela vai ficar crocante Então vamos mostrar aqui Os nossos ouvintes finais Meu Deus do céu Agora a gente vai misturar Vamos misturar? Não vai misturar não Tem que misturar Vai comendo Não, não, não Eu vou comer assim Não, não Tem que misturar Tem que misturar assim Colocar os ingredientes pra baixo Senão você vai ficar só os ingredientes aqui em cima Nossa senhora Nossa Vou mostrar misturado Pera aí, deixa eu ver o seu O meu tá misturadasso Ahhhhh Não, deu Dá pra misturar mais Pera aí Isso Cara, deu fome misto né Tem que misturar Senão os ingredientes ficam só em cima aí A papa que tá o meu Ohhhhh Nossa Que isso cara Eu não devia ter cheirado Nossa senhora Que comérdia de esputa Eu tô com medo Cara, o teu tá com muito menos cara Muito menos Olha a altura que tá Ó, o teu tá aqui O teu tá aqui Não, que isso O teu tá aqui Tá certinho e justo Bem certinho Vamos lá Vamos Vamos Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Ahhhh Peguei um cojoelho esse Ai, ainda senti a pimenta agora Agora senti Cara Ai meu Deus Não Não pode faltar mais nada Não pode faltar mais nada Você já perdeu Está declarada a vitória Não Você não quer comer mais uma Eu engolhei uma Eu engolhei uma colher Você não engolhou nenhuma Vamos até mais uma Vamos até mais uma pela vitória Ó Gente, não dá Hum Não goleu Minha boca tá ardendo até Comeu mais uma Ai Minha boca tá ardendo até agora Com maionese Com pimenta e maionese Horrível 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 Que cara é essa? Se tiver tão feia Igual a sua cara que você tá fazendo Se tivesse tão ruim Passa Passa Passa? Ai meu Deus Duas colheres Mais um Para mim Vitorioso Hum Ai meu Deus Você vai sentindo os sabores aos poucos Não é? Ele tá me batendo Tal, tal Nossa Eu tô lançou de todo lado Daquilo que você agora rouba Você vai sentindo os sabores aos poucos Não é? Você acha Nossa cara Coisa horrível Gente horrível 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 Eu, olha só Eu achava que o meu ia dar pra comer Porque foram só dois ingredientes Um índio Mas foi péssimo Péssimo, péssimo Péssimo Pelo menos eu vou só lavar a boca E eu vou precisar de comer o dente É, porque já passou bastante Já tenho bastante dente Ai, horrível Horrível É Mas Eu gostei de fazer esse desafio aqui com vocês Que eu vi pelo menos o Rui comendo pasta de dente Molifinagem Ela fingiu que ia comer a primeira E deixou eu comer duas Não, eu comi Eu fiz a minha Não, eu encosto na boca Nossa senhora Então Esperamos que vocês tenham gostado Eu sabia Então Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau